Profissionais da linha de frente estão reaprendendo a lidar com a nova cepa da Covid-19. O Jornal da Clube, que já apresentou exemplos positivos nos quatro cantos do Brasil, agora traz a experiência que tem salvado vidas no estado do Mato Grosso. A atenção aos primeiros sintomas é vital. Dr. Germano, o senhor é responsável pela elaboração do protocolo de uma clínica que atende Cuiabá, Várzea Grande, essa região toda que é bem populosa. O que compõe esse protocolo do senhor? Ali na clínica, o protocolo que a gente tem usado para tratamento precoce, ele usa a hidroxicloroquina, a acetromicina, a ivermectina, as vitaminas C, D e o zinco. Basicamente isso. Tem também alguns pacientes que a gente prescreve a nitazoxanida também. Quais são os momentos, as fases em que esses medicamentos entram? Essas medicações, elas devem ser utilizadas desde o primeiro momento em que você suspeita que tenha o Covid. É importante lembrar que a gente não precisa ter um resultado de um exame comprovando o Covid para a gente iniciar essas medicações. A avaliação clínica é muito importante. Então, às vezes, a gente, na avaliação clínica, pelo fato da pessoa estar em contato na família ou no trabalho, com alguém confirmado, por exemplo, e essa pessoa tem alguns sintomas característicos, o ideal é que a gente inicie o tratamento o quanto antes, antes mesmo de esperar o resultado dos exames. Certo. Então, o senhor fala que o importante é haver um acolhimento desse paciente. Sim, sim. Eu sou médico de família, né? Então, na medicina de família, a gente tem essa ideia da gente acolher o paciente o mais precocemente possível para qualquer das condições sensíveis de saúde. Então, a ideia do tratamento precoce, preventivo, desde o início, desde os primeiros sintomas, para qualquer doença, faz parte do nosso dia a dia. Nós falávamos antes que há um risco muito grande. Existem muitas pessoas que usam errado o medicamento, usam por conta própria ou procuram no momento errado. É um grande desafio chegar no momento certo da doença para o tratamento? É, é um grande desafio. Especialmente porque muita gente acaba negligenciando sintomas. Então, a pessoa tem sintoma lá que parece de um resfriado, parece de uma gripe e a pessoa, às vezes, se recusa a acreditar que aquilo ali pode ser COVID e muita gente já chega na fase inflamatória da doença. Isso a gente já tem bem definido, né? A doença, ela é bem caracterizada em duas fases principais, que é a fase inicial de replicação, que tem uns sintomas mais brandos, mais leves e uma fase depois mais grave, que é a fase inflamatória. Se deixar para ver o paciente só na fase inflamatória, você já perdeu muito tempo, você já está perdendo o paciente. E aí a gente tem um novo desafio, porque essa nova cepa, ela tem causado mais internações. Dizem até as observações de que os primeiros sintomas se manifestam mais tarde do que acontecia na primeira onda. Isso faz com que tanto o paciente que está em casa, aliás, esse é um bom recado para a gente dar para quem está em casa, quanto o médico, todos eles se preocupem mais em agir antes? Isso, exatamente. A gente tem observado, isso daqui eu tenho observado desde há uns dois meses para cá, que tem algumas características diferentes dessa doença, que parece ser uma doença nova até. assim, porque ela é muito mais agressiva e ela é muito mais transmissível. Eu costumo dizer para os meus pacientes que antes era comum a gente ver na família, assim, um cônjuge pegava Covid e o outro cônjuge não pegava. Fala aí, você perguntava, mas e aí, fez isolamento? A pessoa fala, é, fiquei num quarto isolado e acabou que ninguém mais na casa pegou. Isso era muito comum. Atualmente, na casa, quem pega o Covid, praticamente todo mundo vai acabar pegando. E aí o senhor está na linha de frente, já atendeu na casa de 5 mil pacientes aí durante todo esse tempo de pandemia. O senhor saberia me dizer qual é o grande inimigo da saúde nesse momento em que há tantos ataques, tanta censura, tanta incerteza? Eu acho que um dos maiores inimigos da saúde é a desinformação. Da gente ter constantemente pessoas lutando contra um tratamento que, na opinião que a gente tem observado no dia a dia, e a gente já tem evidências robustas de que é um tratamento que diminui a chance da pessoa entrar na fase inflamatória, diminui a chance da pessoa vir a piorar, diminui a chance da pessoa precisar internar e vir a óbito. Muito obrigado, doutor Germano. Espero dias melhores pra gente e pro senhor daí também. Obrigado. Pra mim é uma honra estar aqui, pra gente poder divulgar o quanto mais a gente puder divulgar isso daí, pras pessoas se cuidarem, fazer o distanciamento, evitar as aglomerações desnecessárias. Uma das coisas também muito erradas que a gente tem feito é essas medidas restritivas sem lógica nenhuma, né? Então, por exemplo, você tem locais que funcionavam, supermercados que funcionavam 24 horas e que agora estão restritos a funcionar de 8 até as 8 da noite e isso, obviamente, aumenta mais a aglomeração nesse período. A circulação de ônibus também. Então, isso daí, pra mim, é uma das coisas mais sem senso que têm sido feitas. Eu acho que isso daí é uma das coisas que a gente tem que mais divulgar. As pessoas têm que ter consciência de não se aglomerar de modo desnecessário, né? Evitar festas, evitar aglomerações desnecessárias, mas eu acho que a gente precisa fazer as pessoas viverem.